Existe outra vida depois desta que estamos? Essa pergunta é antiga e já foi feita em diferentes tempos, regiões e culturas. Como explicar as inúmeras histórias de pessoas que dizem se lembrar da vida anterior? Será que a reencarnação realmente existe? O Mundo Maior Repórter de hoje vai atrás dessas respostas. O fato de não lembrarmos da vida passada não quer dizer que não haja reflexo delas na vida presente. Estou sentindo a vida boa. Sim, é porque a mão também está presa, então você vai deixar o corpo aí junto com a mão e você vai ficar de pé e vai deixar ela aí também. Eu cheguei a ver umas quase 40 vidas anteriores, fui vendo até a idade de Cristo, antes de Cristo. Quando eu vejo uma criança andando, falando comigo, nossa, meu coração se enche de esperança. E quando eu vejo aquela ainda que não anda, eu falo, não, vai dar certo. Para algumas religiões, a reencarnação seria a volta do espírito, sucessivas vezes a um novo corpo para alcançar a evolução. Acredita-se que após a morte física, a alma não entraria em um estágio final e poderia voltar ao ciclo de renascimento. A reencarnação é um conceito muito antigo, muito mais antigo até do que o Espiritismo postulou. E que compreende as vidas sucessivas com o objetivo do desenvolvimento. O conceito reencarnação traz essa possibilidade de você se responsabilizar mais pelos seus atos. A reencarnação é uma necessidade humana para o processo evolutivo. Quando o espírito reencarna, entra no corpo, ele sofre as leis da biologia. Isso faz com que o espírito se mobilize, buscando atender essas necessidades de alimentação, relacionamento, de autopreservação. Tudo isso faz com que o espírito desenvolva os seus potenciais latentes. Então, não dá para evoluir sem a reencarnação. Nicodemus pergunta, questionando como seria possível uma criatura regressar ao ventre materno. Jesus reafirmou a necessidade do retorno à vida num novo corpo. Então, Jesus volta-se para ele e diz, como tu és mestre em Israel e ignoras essas coisas. Nós não utilizamos o conceito de reencarnação, mas o conceito de renascimento. Então, o budista acredita que nós temos o chamado continuum mental. Então, quem renasce não é uma alma única que transmigra para um novo corpo, mas sim este fluxo contínuo de consciências que está renascendo sempre em determinados reinos de acordo com o mérito ou demérito karma das produções kármicas produzidas, tanto pela fala, pelo pensamento ou pelas ações físicas. Já se perguntou quem você foi numa vida anterior? Alguma pessoa famosa ou alguém que contribuiu de alguma forma para a evolução do planeta? Mas será que as vidas passadas realmente existem e nós podemos nos lembrar delas? Francisco diz que sim. Advogado e escritor de livros espíritas, Francisco Martins afirma que carrega consigo memórias tão antigas que nem fazem parte dessa vida. Comecei a pular vidas. Eu cheguei a ver umas quase 40 vidas anteriores. Fui vendo até a idade de Cristo, antes de Cristo. Na juventude, começou a ter regressões espontâneas após conhecer a namorada de um amigo. Francisco teve plena certeza que já tinha visto a jovem em algum lugar. Comecei a pedir ajuda. Fui no centro e não resolvi até que uma amiga me deu o endereço de uma parapsicóloga e contei a história para ela e falou, você está tendo regressões espontâneas. Para resolver isso, nós precisamos fazer uma terapia para ver a origem disso. Perguntado aos seus espíritos por Kardec, se nós poderíamos ter lembranças de vidas anteriores, os espíritos respondem que normalmente não, a não ser por ajuda e vontade dos espíritos que nos assistem. Lembrar de vidas passadas é possível, o que muitas pessoas chamam de retrocognição. Uma pessoa tem lembranças de lances de acontecimentos de forma clara, onde ela vê o cenário onde aconteceu o seu drama, as suas dificuldades, as suas conquistas, como pode ser de situações desagradáveis que podem provocar uma certa angústia na personalidade. Após ter as regressões espontâneas, Francisco afirma que começou a reconhecer pessoas que conviveram com ele em outras vidas. No momento que eu vejo, eu sinto aquela sensação que eu já conheço, mas aí de repente dá um flash e me mostra como aquela pessoa era quando eu a conheci e como ela é hoje. Na infância, o escritor conta que chegou a ver a sua avó desencarnada. Eu me assustei quando eu vi ela na minha frente, mas quando eu contei para o meu pai, meu pai falou, nossa, mas é a minha mãe. Aí dois dias depois a gente recebeu uma carta que ela tinha desencarnado naquele dia, naquele horário. Francisco Martins admite que não é normal todas as pessoas terem a mesma facilidade que ele para relembrar outras vidas. E atribui isso a uma grande mediunidade que ele desenvolveu. Quanto mais você se espiritualiza, você busca o entendimento da espiritualidade, o véu do esquecimento vai se descortinando. Você começa a ter lembranças de coisas que você vivenciou nos reencontros que você tem com as pessoas. A psicologia da Yoga explica que existem maneiras de você conhecer a sua vida passada. Mas isso é uma coisa que somente pessoas que avançaram nesse campo da Yoga podem ter esse conhecimento. Nós podemos imaginar que aquelas que lembram espontaneamente ou até provocada, objetivando lembrar de coisas que ajudem a sua vida existência, sim. Então é mérito dela, do esforço pessoal. Por vezes as vivências espontâneas relacionadas às vidas passadas, vem por uma sabedoria espiritual que traz um conteúdo que aquele indivíduo precisa tomar consciência para modificar algum tema importante nessa fase atual de vida. Alguns especialistas dizem que a regressão de memória e a terapia de vidas passadas permitem que algumas pessoas relembrem experiências marcantes desta e de outras vidas. Mas será que isso realmente funciona? Vânia Rodrigues foi testar. Nós estamos a caminho agora do Instituto União, onde vai ser feita a regressão com a Vânia. E eu queria saber como você está se sentindo. Estou extremamente nervosa. No princípio, a Vânia vai estar preenchendo uma ficha. Então, para que seria essa ficha? Eu vou entregar aqui para ela. Preciso saber um pouco de onde ela vem, o que ela faz, se ela é casada, não é, como é a rotina. Porque a partir dessa ficha eu vou fazer uma avaliação com ela. Por que as pessoas normalmente procuram a regressão? Elas procuram alguma ferramenta que realmente traga respostas. Respostas para situações onde não tem explicação. Traumas, por exemplo. Já fui no psicólogo, já fiz, já tomei remédio, já fiz, eu quero entender o que está acontecendo. Eliana explica que a regressão é feita por etapas e que algumas pessoas conseguem ver suas vidas passadas. Mas para isso é preciso concentração. Ter uma vontade, um intuito de buscar dentro de si essas respostas. Eu vou oferecer um campo seguro, vou aplicar uma técnica eficiente e a partir disso nós vamos estar trabalhando juntas para ela trazer esse volume de informação que vai gerar, eu tenho certeza, uma profunda transformação na sua vida. Mesmo com as explicações da terapeuta, Vânia fica cada vez mais nervosa. O espiritismo aceita a regressão, embora tenha alguns espíritas que não aceitam. O Divaldo Pereira Franco, por exemplo, em alguns dos seus livros fala da importância da técnica de regressão de vidas passadas para ajudar o indivíduo. É preciso levar em conta que é um instrumento terapêutico. A regressão não é uma experiência para se ter de forma esportiva, absolutamente. Nós não podemos evocar lembranças que nós não sabemos se vão nos ajudar ou nos prejudicar. No próximo bloco você vai conhecer a história dos gêmeos em que apenas um desenvolveu a microcefalia. E ainda a Vânia recebe as orientações antes de iniciar a regressão. A gente já volta. Você vai fazer uma respiração. Essa respiração é assim.